Iremos realizar mais uma reunião ordinária da Câmara Municipal de Curvelo nesta segunda-feira, dia 30 de setembro de 2019. Quero cumprimentar os funcionários da Câmara, aos senhores vereadores, a vereadora Cara, a vereadora Dorileia, quem nos assiste online, senhores e senhoras presentes no plenário da Câmara Municipal de Curvelo. Uma boa noite a todos. Solicito ao vereador secretário Edmilson proceder à chamada inicial. Antônio Gonçalves Filho, Dário Augusto Marques da Silva, Duarte Severino Gomes, Edmilson Luta da Silva, presente, Edivaldo Antônio de Almeida, Geraldo Moreira da Costa Filho, Gustavo Nascimento, Humberto Freire Pereira, José Rafael Costa, Carla Leite Araújo. Com o regimento interno desta Casa, não são permitidas manifestações de aprovos e nem repúdio no plenário. informa ainda, de conformidade com a resolução número 186 de 2009, não é permitido no plenário do Legislativo Covelano, fumar e fazer uso de aparelho celular, devendo ao mesmo permanecer no modo silencioso ou desligado. comunique que encontra-se instalado nesta Casa a ouvedoria parlamentar, conforme a resolução número 225 de 2017. De conformidade com os incisos 1, 2 e 3 do artigo 117 da resolução número 05 de 1990, solicito ao vereador Pastor Julimar Marques da Rocha para proceder à leitura de trecho do Evangelho, da oração do trabalho e da declaração universal do direito do homem. Quero deixar aqui os cumprimentos a todos que se fazem presente nesta reunião ordinária, com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Salmo 60, versículo 2 Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atendei a minha oração. Oração pelo trabalho. Deus Pai, humildemente invocamos o Vosso nome e Vos oferecemos nosso trabalho nesta Casa. Pedimos que envieis Vosso Espírito Santo sobre nós, para que Ele nos ensine todas as coisas. Que Ele nos dê sabedoria, discernimento e alegria, e que desta forma o nosso trabalho prospere. Nós Vos damos graça e glória, Pai, por todas as bênçãos que temos recebido de Vós. Amém. Declaração universal dos direitos do homem. Artigo 20 Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco, que seja uma reunião maravilhosa, proveitosa e abençoada, em nome de Jesus. Expediente. Solicito ao vereador secretário Edmilson, proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior. Resumo da ata da 38ª reunião ordinária. Chamada inicial aos antivereador Dário Augusto Marques da Silva. Leitura do resumo da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovado sem ressalvas. Leitura de correspondências e comunicações recebidas. Apresentação de proposições. Encaminhamento ao plenário e comissões competentes dos projetos de leis números 1.051, 1.052, 1.053, 1.056, 1.060, barra 2019. Manifestado no expediente de assuntos urgentes dos vereadores. Carla Leite Araújo, Geraldo Moreira Costa Filho, Gustavo Nascimento e Luiz Paulo Glória Guimarães. Ordem do dia. Submetida a segundo turno de apreciação, o projeto de lei número 41, barra 2019, que foi aprovado por unanimidade. Submetidas a apreciação, as proposições referentes a moções e pedidos de informação foram aprovadas por unanimidade. As proposições referentes a indicação foram despachadas pela presidência. No expediente de tribuna livre, usou a palavra o jovem estudante Ramon de Santos Rodrigues Duque, com o tema Parlamento Jovem. Composição da Comissão Especial para acompanhar o processo de colete e tratamento de esgoto sanitário do município de Curvelo. Anunciada a previsão da hora do dia da próxima reunião e nada mais a constar, foi feita a chamada final, confirmando ausência do vereador Dário Augusto Marques da Silva. E, em seguida, o vereador-presidente declarou encerrada a sessão. Somente, presidente. Submeto a discussão à ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, declaro aprovada. Solicito ao vereador secretário de Mils proceder leitura das correspondências recebidas. Do prefeito municipal, Maurício Soares Guimarães, em resposta ao ofício número 648 barras do gabinete de secretaria, em resposta à pedido de informação do vereador Luiz Paulo Glória Guimarães, subscrito pelo Edil Gustavo Nascimento, contendo relação dos imóveis e propriedades do município de Curvelo, e que não se encontram construídos. da Codevasf, enviando cópia do termo de doação 1.361.00 barra 2019, celebrado entre a Codevasf e o município de Curvelo. Convígio da 4º Mutirão Direito de Aterpaia em Curvelo, realizado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em parceria com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cujo cadastro será feito até o dia 4 de outubro, e o dia do Mutirão será dia 25 de outubro, de 8 às 17 horas. Convite da Comunidade São Francisco de Assis, bairro Vale dos Pinheiros, Paróquia Santo Antônio, para a primeira festa de São Francisco de Assis, que será realizada naquele bairro, na Rua Castilho, número 90, Galpão João Ruivo, nos dias 4, 5 e 6 de outubro, conforme programação que encontra-se nas mesmas dos senhores vereadores. Do Prefeito Municipal de Ipatinga, convidando para o encontro técnico do Tribunal de Contas de Minas Gerais e os municípios em Ipatinga. Dias 3 e 4 de outubro, no auditório da FIENG, Regional Vale do Aço, Avenida Pedro Linhares Gomes, 5.431, Horto, Ipatinga. Da Confraria Centro Mineira, convidando para participar da cerimônia de posse dos novos confrades, que será realizada dia 4 de outubro, às 19 horas, na sede da OAB, em Curvelo. A servidora Sona Maria de Azevedo de Souza agradece a todos os vereadores e funcionários dessa casa, pela linda coroa de flores, em homenagem ao seu pai, Vicente Pereira de Souza, quando de seu sepultamento. Convido a todos para a missa de sétimo dia do falecimento do senhor Vicente Pereira de Souza, na próxima quarta-feira, dia 2 de outubro, na Basílica São Geral, das 19 horas. Somente, presidente. Lembro aos vereadores, aos senhores vereadores, que é vedado o uso de expressões ofensivas e desrespeitosas, ou, de qualquer modo, perturbar a ordem dos trabalhos sob a pena de ser advertido por esta presidência. Solicito aos senhores vereadores cumprirem o regimento interno desta casa, quanto aos prazos estabelecidos e expedientes adequados para as suas manifestações. Com a palavra, os senhores vereadores, para apresentação sem discussão de proposições, sendo cinco minutos para apresentação de proposições e dez minutos para apresentação de projetos. Artigo 120. Com a palavra, os senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Dorileia. Cumprimento à mesa, na pessoa do senhor presidente, funcionários desta casa, vereadores, meu boa noite a todos. Moção. Excelente senhor presidente da Câmara Municipal de Corveira, apresento à mesa, diretora, ouvido plenário e dispensado às demais formalidades regimentais, a seguinte moção. de pesar pelo falecimento de Iracema da Rocha Moura, seu passamento causou imensa tristeza a toda a família, bem como a todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Esse oficia a família enlutada na pessoa de seus filhos, Márcia, Marta, Marilene, Marcos, Júlio e Pastor Rodrigo, Noras, Gerros, netos e bisnetos. Essa moção vai assinada por mim e pelo companheiro Reinaldo Guimarães e quem quiser assinar está à disposição. Com a palavra os senhores vereadores. Transfiro os trabalhos dessa sessão para o vice-presidente Laudimir Rodrigues. Com a palavra o vereador, presidente, pastor Zé Rafael Costa para a apresentação de moção. Quero cumprimentar a todos. Boa noite. Projeto de Lei 1055 de 2019. Assunto da denominação de Padre Mário Ferreira Gonçalves a rotatória localizada de fronte à Basílica de São Geraldo nessa cidade. Senhores, mensagem ao projeto de lei 1055 bar 2019. Senhores vereadores, senhores vereadores, tenho a satisfação de apresentar aos nobres pares o projeto de lei 1055 de 2019, que dá a denominação de Padre Mário Ferreira Gonçalves à rotatória localizada de fronte à Basílica de São Geraldo nessa cidade. Padre Mário Ferreira Gonçalves nasceu no dia 23 de julho de 1923 em Belo Horizonte, Minas Gerais, filho do senhor José Ferreira Gonçalves e da senhora Floranita Ferreira Gonçalves, faleceu em 23 de 6 de 2019, passou sua infância na capital mineira, frequentando a paróquia de São José, fundada por missionários redentoristas, de início a sua caminhada vocacional foi no seminário menor redentorista em Congonhas. Sua profissão religiosa aconteceu em 2 de fevereiro de 1942, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Padre Mário pertencia à província redentorista do Rio de Janeiro, professor os votos perpétuos em 14 de fevereiro de 1946 e foi ordenado sacerdote em 20 de julho de 1947. Trabalhou nas santas missões e assim teve seu primeiro contato com Curvelo Minas Gerais, onde passou a residir no santuário de São Geraldo em 1954. Fez história ao permitir a entrada de mulheres no convento em 1969, o que até então era proibido. A partir de 1974, assumiu a coordenação geral das ligas católicas Jesus Maria e José na Igreja da Glória em Juiz de Fora, Minas Gerais, realizando um trabalho de reestruturação com a transferência da sede da Conferência Nacional das Ligas Católicas Jesus Maria e José para a cidade de Campos do Goitacás no Rio de Janeiro. Permaneceu naquela cidade até outubro de 2001, com 27 anos de Moradia, retornando em seguida para Curvelo. Padre Mário carregava consigo uma simplicidade aliada a um tratamento doce para com todos os que procuravam para uma palavra amiga. Assim sendo, conto com o favorável acolhida dos nobres pares para aprovação do projeto de lei 1055 barra 2019. Sala de reuniões 30 de setembro de 2019. Vereador Presidente José Rafael Costa. Apresento à mesa diretora o vídeo plenário dispensar as demais formalidades regimentais a seguinte moção de pesar pelo falecimento de Aurelia Lúcia Ferreira Leite no dia 12 de nove de 2019. Que seja consignado os anais da idilidade covelanos nossos condolências na pessoa de sua filha Eni Maria Ribeiro Campos os irmãos Neuza Geraldo Maria José Zuma Edson e demais extensiva os demais membros da família A perda de um ente querido é um momento muito doloroso deixando uma lacuna e saudades eterna o coração no nosso Deus e o nosso dono da vida e ele a levou para junto dele para o descanso eterno rogamos ao nosso bom Deus que no lugar da dor fique as lembranças dessas pessoas especiais que era dona Aurelúcia mãe amorosa dedicada amiga que combateu o bom combate e foi ao eterno encontro do pai sala de reuniões 30 de setembro de 2019 José Rafael Costa vereador presidente o senhor presidente Ludmille no momento que eu tenho para apresentar devolvo o trabalho da presidência para o vereador José Rafael Costa solicito ao vereador secretário Edmil registrar a presença das pessoas no plenário contamos com a presença do senhor Flávio Bergman Leandro Mendes Lindaura Rocha Rodrigo Mouro os demais presentes uma boa noite sejam bem vindos em caminho ao plenário e as comissões permanentes projeto de lei número 042 de 2019 altera a redação do artigo primeiro da lei 2931 de 18 de junho de 2015 que referenda o decreto municipal número 2.568 de 26 de maio de 2015 que declara de utilidade pública o núcleo de proteção animal no PAC e das outras providências projeto de lei número 043 de 2019 da denominação de Dalva de Abreu Matoso o locadouro público que menciona projeto de lei número 044 de 2019 da denominação aos prédios públicos que menciona projeto de lei número 045 de 2019 da denominação de Raimundo Marques Patrício o logradouro público que menciona projeto de lei número 046 de 2019 estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2020 projeto de lei número 047 de 2019 altera a lei número 3.223 de 20 de dezembro de 2017 que institui o plano por anual do município de Covelo para o período de 2018 a 2021 projeto de lei número 1.055 de 2019 da denominação de padre Mário Ferreira Gonçalves a rotatória localizada de fronte a basílica de São Geraldo nessa cidade de Covelo projeto de lei complementar número 008 de 2019 altera a lei complementar número 01 de 18 de fevereiro de 1992 que dispõe sobre a criação e organização da classificação de cargos carreira e vencimentos da prefeitura municipal de Covelo e alterações posteriores e das outras providências informo aos senhores vereadores que devido o grande volume de páginas o projeto de lei número 046 de 2019 que contém a proposta orçamentária para 2020 foi enviado um exemplar para cada comissão permanente desta casa concedido sem problema seu vereador Luiz Paulo assuntos urgentes com a palavra os senhores vereadores que desejam fazer uso desse expediente pelo prazo de 5 minutos solicita o vereador Luiz Paulo que manifesta a declaração do assunto a ser bordado submeto a deliberação do plenário o pedido para o uso do expediente apresentado pelo vereador Luiz Paulo com o tema pedido de informação e conselho tutelar os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado por unanimidade com a palavra o vereador Luiz Paulo Boa noite cumprimento presidente Rafael os demais vereadores da mesa diretora vereadora Carla vereadora Dorileia público presente Flávio Bergman Lindaura Pastor Rodrigo e Thalisson hoje deve falar o nome dos quatro aqui não vai retomar muito tempo e quem nos assiste online um abraço um boa noite a todos presidente primeiro eu venho aqui falar sobre o pedido de informação que eu fiz há duas semanas atrás sobre a questão dos lotes não edificados que é da prefeitura venho só falar que estou muito agradecido com a resposta chegar em menos de 15 dias já reclamei diversas vezes quando o pedido de informação chega depois dos 45 dias e muitas vezes chegam sem as informações que nós solicitamos eu espero que a prefeitura tenha essa posição daqui para frente de responder o mais rápido possível e enviar a resposta completa então venho aqui só para agradecer e agora vou fazer a análise completa dos dados que fiz mas já deu a perceber que enviaram tudo que nós requisitamos então muito obrigado ao executivo outro assunto presidente solicitei falar sobre o conselho tutelar porque é muito importante e muitas vezes a gente não tem acesso não tem muita informação como eu trabalho diretamente no CMDCA no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente que são os responsáveis pelo conselho tutelar pela eleição do conselho tutelar eu tenho visto a importância de ter um conselho tutelar forte e que realmente faça o que ele deve que é proteger as nossas crianças e adolescentes principalmente quando elas estão sofrendo algum tipo de violência abuso e tendo seus direitos que são reglamentados pelo ECA Estatuto do Criança e Adolescente sendo feridos já acompanhei bastante e vejo que a gente precisa sim de conselheiros atuantes ou atualmente são cinco conselheiros e a gente está na eleição que vai ser nesse domingo são 27 candidatos concorrendo a cinco vagas então que todos os vereadores a população que nos assiste que está aqui presente que olhe bastante quem são os candidatos que vá votar a votação será na escola do Dr. Viriato no domingo dia 6 de outubro das 8 às 17 e poderá ser escolhido um candidato um candidato e tem que levar a carteira de identidade e o título de eleitor como eu disse é essencial que tenhamos conselheiros tutelares preparados para defender as nossas crianças e adolescentes o conselho tutelar é um órgão autônomo e permanente ele está ali dentro da estrutura da prefeitura mas tem autonomia e é regulado pelo CMDCA então convido a todos estarei lá presente trabalhando mas convido a todos para participarem da eleição e que a gente possa escolher os 5 melhores conselheiros tutelares para a nossa cidade obrigado presidente assuntos urgentes continua o expediente com a palavra os seus vereadores para assuntos urgentes solicita o vereador pastor Gilmar que manifeste a declaração do assunto esse abordado vamos para o próximo expediente com a palavra o pastor Gilmar solicito dispensa de intertício para que o projeto de lei complementar 008 barra 2019 seja apreciado nesta reunião primeira parte da ordem do dia submeto a consideração do plenário o pedido vereador líder do prefeito pastor Gilmar Marques da Rocha para que o projeto de lei complementar número 008 de 2019 seja apreciado nesta reunião está em votação com a palavra o vereador Luiz Paulo em encaminhamento de votação boa noite novamente peço as demais formalidades presidente eu recebi esse projeto somente hoje eu na parte da tarde da sexta estava viajando acredito que outros vereadores podem ter recebido sexta mas eu recebi esse projeto só hoje não recebi a informação que ele ia entrar em pauta na mensagem das reuniões de comissões não está previsto esse projeto é aumentando cargos na prefeitura então eu acho que seria de bom tom que a gente não votasse esse projeto hoje e deixasse para segunda que vem porque aqui está aumentando o número de motoristas e a gente precisa analisar com mais cuidado como eu disse não estava previsto para a pauta não estava previsto para a pauta das comissões e eu só recebi esse projeto hoje então votarei contra a dispensa de intertício Humberto falando que vai pedir prazo na hora se a dispensa de intertício cair a gente pede prazo na discussão mas realmente eu acho que deve ter entendimento porque não adianta pedir prazo hoje e marcar a reunião amanhã é um projeto delicado e que se ficar a próxima segunda seria melhor pra todos nós então eu voto contrário porque eu entendo que é um projeto de não urgência imediata dá pra esperar uma semana e não estava na pauta do dia obrigado presidente está em votação os vereadores que concordam permaneça como estão aprovado com o voto contrário do vereador Luiz Paulo e do vereador Duarte Severino Gomes submeto em primeira discussão o projeto de lei número 1051 de 2019 da denominação de padre José Leonardo Silva Lopes atual rua L localizado no bairro Esperança nesta cidade está em discussão está em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado submeto em primeira discussão o projeto de lei número 1052 de 2019 da denominação de padre Helbert Antônio Fernandes Tolentino a atual rua é localizado no bairro Esperança nesta cidade está em discussão está em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado submeto em primeira discussão o projeto de lei número 1053 de 2019 da denominação de padre Paulo Roberto Gonçalves a atual rua localizada no bairro Esperança nesta cidade está em discussão está em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado submeto em primeira discussão o projeto de lei 1056 da denominação de Emília de Emília Vieira Rodrigues atual rua C localizado no bairro Ipiranga nesta cidade está em discussão está em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado submeto em primeira discussão o projeto de lei complementar número 008 de 2019 altera a lei complementar número 01 de 18 de fevereiro de 1992 que dispõe sobre a criação e a organização da classificação de cargos carreiras e vencimentos da prefeitura municipal de Convelo e alterações posteriores da outras providências está em discussão com a palavra o vereador Luiz Paulo boa noite novamente peço as demais formalidades presidente o projeto de lei complementar 08 barra 2019 ele está criando oito novos cargos de motorista na prefeitura como eu disse o projeto chegou às minhas mãos hoje o projeto também não estava pautado 29 funcionários mas só que eu acredito que 20 é a lotação total a lotação total é quanta? então obrigado Geraldo está mudando de 60 para 80 são 20 novos funcionários o projeto não estava na pauta de hoje reafirmo também não estava na pauta da reunião de comissão então sinceramente eu não entendo como um projeto chega não está em pauta coloca em pauta e chega aqui na casa eu acho que para entrar em pauta nas comissões deveria sim já estar avisado 24 horas antes também se na mensagem não está previsto o projeto o projeto não poderia entrar em pauta o meu entendimento é que eu preciso estudar para saber se é necessário esses motoristas como vai ser feito se vai mandar contratados embora para chamar efetivos da lista sinceramente não consegui estudar a fundo porque como eu disse o projeto chegou às minhas mãos hoje e não estava pautado para as reuniões nem de comissão nem para a reunião ordinária então não faz nem sentido votar favorável a esse projeto eu pedi para a gente ter uma consciência e não e não dar a dispensa de intertício que é o tempo mínimo para votar se está pedindo isso aí que acabou de chegar mas eu percebi que tem vários vereadores aí que tem consciência sobre o projeto que estão tranquilos para votar então assumam a maioria eu digo que esse tipo de ação eu não concordo não concordo um projeto sério desse chegar na casa a gente pedir dispensa de intertício e votar no mesmo dia não concordo de um projeto que não estava na pauta entrar na pauta não concordo de um projeto que não estava nas comissões na sexta entrar na segunda então por isso vou votar contra o projeto na semana que vem no segundo turno eu vou estudar melhor e aí sim eu dou meu voto sim ou não com base na minha consciência porque do jeito que está aqui a gente não tem tempo hábil nem informação porque nem informaram a gente que ia entrar em pauta para fazer esse voto então quem tem consciência votem tranquilos porque criação de cargo não é brincadeira eu voto contrário presidente por entender que deveria ser explicado melhor e eu vou esperar na semana que vem para dar meu voto com mais consciência no segundo turno eu quero deixar bem mais claro para o vereador Luiz Paulo que na sexta-feira a gente procurou enviar o projeto para todos os vereadores mas também ele só recebeu hoje a gente sabe que o final de semana não é o que é e foram para as comissões as comissões teve o pedido de interstício deu o parecer se chegou na mesa do presidente o projeto consparecer eu estou respaldado para pôr em votação em discussão pela segunda vez o vereador Luiz Paulo presidente não estava na pauta das comissões não estava na pauta das comissões nós temos que ter a consciência aqui e como eu disse eu não viajei no final de semana eu viajei na sexta-feira depois de duas horas da tarde voltei na mesma sexta-feira coisa rápida ninguém me ligou avisando a mensagem e eu vou ler a mensagem porque a mensagem diz tudo porque se entregou na sexta-feira a mensagem já deveria vir prevendo essa reunião eu recebi a mensagem sexta-feira três e meia da tarde onde não consta esse projeto em pauta então sexta-feira três e meia da tarde não estava esse projeto mesmo tendo chegado mesmo tendo distribuído não estava em pauta não sei ainda se o projeto é benéfico ou se não é mas a questão é não podemos votar a toque de caixa projetos importantes se for um projeto importante claro repasse para entidades que precisam coisas que precisam fazer no mesmo dia tudo bem mas esse projeto aqui não tem a urgência necessária para fazer essas ações está em discussão com a palavra vereador Duarte Severino Gomes senhor presidente cumprimento a mesa diretores senhores vereadores vereadores todos aqui presentes nessa casa como eu estou falando eu até perguntei a menina disse que entregou esse projeto em casa acho que minha esposa não sei o que aconteceu que ela não me entregou e nem deixou em cima da mesa eu não tenho conhecimento desse projeto mas o que acontece para aumentar mais cargo com a prefeitura ainda acho que o concurso não sei se ela já terminou chamar todos concursado que realmente tem como eu estava perguntando minha madrinha aqui diz ela que não está na mensagem do projeto mas o Gilberto falou que acho que tem que fazer um outro concurso se não for me engano então a gente tem muita dúvida nesse projeto eu vou pedir prazo interno segunda-feira que vem na próxima reunião segunda-feira muito obrigado prazo concedido até a próxima reunião pelo vereador Duarte Severino segunda parte da ordem do dia apreciação das proposições apresentadas solicito ao vereador secretário Edmilson para fazer leitura das proposições que serão votadas moção 391 barra 2019 vereador José Rafael Costa pelo falecimento da senhora Áurea Lúcia Ferreira Leite está em discussão a moção está em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado aprovado por unanimidade moção 395 barra 2019 vereadora Maria Doriré da Silva subscrito Reinaldo Xavier Guimarães pelo falecimento de Iracema da Rocha Moura está em discussão a moção a moção a moção pelo falecimento da Iracema da Rocha Moura está em discussão está em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado por unanimidade moção 396 barra 2019 da mesa da mesa diretora José Rafael Costa Laudimir Rodrigues da Silva e Edmilson Doutor da Silva moção de pesar pelo falecimento do senhor Vicente Pereira de Souza está em discussão a moção Vicente Pereira de Souza pai da funcionária da câmara Sônia está em votação os vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado por unanimidade indicação 392 barra 2019 Humberto Freire Pereira indicação 394 barra 2019 Humberto Freire Pereira somente presidente As demais proposições serão despachadas pela presidência Com a palavra os senhores líderes que desejam fazer uso desse expediente pelo prazo de até 10 minutos Com a palavra o vereador Dário Com a palavra senhor presidente em nome do senhor eu cumprimento vice-presidente secretário meus colegas vereadores vereadoras Dorileia vereadora Carla Pessoas públicas aqui presentes quem nos assiste online com muita satisfação senhor presidente que eu venho até a essa tribuna para fazer um pequeno agradecimento a vossa excelência que com a sua dedicação com a sua sabedoria o senhor tem conquistado a cada dia nós vereadores junto de você com poucas coisas que você faz mas de coração eu sei porque eu conheço vossa excelência lá vai aqui dentro dessa casa para 10 anos lá vai para o terceiro mandato praticamente quem vem acompanhando essa casa o meu é o segundo o primeiro eu acompanhei o ex-vereador que foi muito dedicado e muito nos ajudou vereador Genísio de Souza Machado então eu venho agradecer de coração essa lembrança que o senhor acabou de pedir a secretária para me entregar agradecer também o dia dos pais que o senhor não deixou de nos não deixou de não esqueceu de lembrar de nós que somos pais que honramos como como pais e nos surpreendeu eu com a lembrança maravilhosa porque eu não sei de onde você tirou que é a criação mas foi uma coisa que me assim me me pegou de surpresa que eu jamais imaginaria que chegasse até a mim um presente daquele que me me deixou muito emocionado por isso eu agradeço senhor presidente mais uma vez e continue essa pessoa que você é esse caráter que você tem essa sabedoria que você tem e honra e nós estaremos do seu lado eu agradeço muito obrigado agradeço vereador Dario pelo seu agradecimento pela sua consideração né é simplesmente a gente quer compartilhar né a cada data de uma forma simples e humilde mas sempre deixou a mensagem que cada um possa levar pra casa e ler né muito obrigado vereador Dario não fico muito agradecido pelas suas colocações pelo seu reconhecimento pelo seu agradecimento com a palavra os seus líderes terceira parte da ordem do dia nesse expediente com a palavra os senhores vereadores para o expediente explicação pessoal pelo prazo de cinco minutos com a palavra vereadora Carla boa tarde a todos presentes a mesa diretora a todos que nos assistem online aos funcionários dessa casa público presente bom eu gostaria de algumas informações a respeito de três projetos que eu apresentei aqui no mês de julho foi sobre o CEROL no mês de agosto foi sobre o Agosto Lilás campanha de prevenção à violência contra a mulher e no mês de setembro que termina hoje o setembro amarelo até hoje nenhum desses três projetos entrou em pauta e eu fico meio em dúvida o que que está acontecendo se tem alguma questão de prioridade na votação dos projetos dessa casa porque todo projeto que eu apresento demora muito para entrar na pauta da reunião bom outra ponderação é que agora no dia 23 de outubro nós vamos realizar mais um encontro da rede mulher estamos no outubro rosa que esse mês de prevenção e sensibilização em relação ao câncer de mama uma doença muito séria mas que se identificada precocemente tem cura nós trabalhamos há muitos anos ajudando acolhendo orientando mulheres e nada melhor do que uma informação boa de qualidade bem repassada para a população nós estamos criando um calendário de todas as atividades realizadas no município de Curvelo como fizemos nos anos anteriores pegamos as informações coletamos dados com instituições palestras eventos em escolas eventos em academias iniciativas de bairros enfim empresas todo mundo que tiver algum evento referente a esse mês de outubro rosa nós pedimos que encaminhe essas informações para a rede mulher nós temos um perfil no instagram que é redemulher.curvelo temos também a nossa página no facebook eu também sou muito acessível nas redes sociais sempre respondo dou retorno para todas as pessoas que me procuram para repassar para a gente essas informações para a gente criar um calendário e divulgar de fato tudo que vai acontecer nesse mês de sensibilização do câncer de mama aqui em Curvelo e se for possível também o presidente da casa iluminar a câmara municipal de rosa como nós já fizemos em anos anteriores também é muito simples basta comprar é uma folha gelatinosa em Belo Horizonte que é bem barata e bem acessível colocar nos refletores que é possível fazer essa iluminação cor de rosa é simbólico mas é muito importante porque as pessoas estão vendo que os prédios estão iluminados de cor de rosa e vai despertar aquele interesse para quem não sabe de saber o que está acontecendo e até mesmo buscar ajudas então é só para reforçar esse convite que no dia 23 de outubro às duas horas da tarde aqui no plenário desta casa teremos mais um encontro da Rede Mulher que é essa rede que acompanha que ampara as mulheres curvelanas e gostaria de dizer também que o nosso curso de acompanhante de idosos uma realização da Rede Mulher com a Sociedade São Vicente de Paulo Asilo de Curvelo já é um sucesso uma realidade neste último sábado nós trabalhamos com aproximadamente 40 mulheres interessadas nesse curso que já são alunas extremamente empenhadas nós temos um grupo no WhatsApp onde nós trocamos inúmeras informações elas tem a possibilidade até mesmo de realizar cursos online e o nosso projeto do Balcão de Emprego para Mulheres ele continua aqui na cidade de Curvelo e graças a Deus com sucesso então gostaria de mencionar ponderar mesmo sobre Outubro Rosa e sobre as nossas ações da Rede Mulher que estão a todo vapor aqui no município de Curvelo agradeço a atenção é só isso que eu tenho para dizer hoje boa noite obrigada eu quero informar a vereadora Carla que parece que os dois projetos que ela questionou parece que ainda está dependendo de parecer do jurídico mas amanhã eu irei olhar com muito carinho e entrarei em contato com Vossa Excelência e pode estar tranquilo tenho o maior carinho por você e jamais eu vou botar algum projeto seu pode estar com muito carinho que eu vou olhar porque eu pedi informação desses projetos até semana passada parece que eu estava dependendo do jurídico dar um parecer mas eu vou olhar amanhã e a gente entra em contato com você pode estar tranquilo tá continuo o expediente explicação pessoal com a palavra o vereador Luiz Paulo boa noite novamente peço para as demais formalidades só para aproveitar o momento entendo que lógico o senhor não tem nada contra os vereadores aqui muito pelo contrário o senhor nos respeita muito mas não resta dúvida que existe uma facilidade para alguns projetos e dificuldade para outras tendo em vista que o projeto chega na sexta e tem parecer pronto na segunda e tem projeto que fica dois, três meses sem parecer então é realmente importante que olhe esses aspectos converse com o jurídico da casa eu já falei aqui antes que talvez uma pessoa só cuidando do jurídico não é suficiente talvez pode mais apoio a nós vereadores porque tem projeto constitucional que não está tendo o apoio devido e muitas vezes vem com parecer contrário por causa de uma palavra ou outra que poderia ter sido instruído ao vereador para que ele adequasse o projeto mas o que eu vejo é uma barreira grande a projetos que saem desta casa e uma facilidade de projetos que chegam do executivo dito isso presidente quero focar agora no que eu vim dizer na explicação pessoal estivemos presente hoje na reunião do IBGE eu vereador presidente Rafael vereadora Carla foi muito interessante vocês estavam tendo reunião aqui no mesmo momento na câmara foi muito interessante acompanhar o IBGE os objetivos dele sobre o censo são claros é realmente correr toda a nossa cidade de maneira clara de maneira respeitosa serão muitos funcionários mais de 60 só em corvê-lo então que a gente saiba aproveitar porque esses dados são fundamentais para o futuro do país e da cidade porque como o Leonardo disse o fundo de participação municipal ele é definido através do cálculo de habitantes da nossa cidade que eu acredito hoje está abaixo a estimativa está abaixo da realidade acredito que a gente está acima de 80 mil já e o censo vai esclarecer esse ponto mas eu venho aqui presidente por um ponto que preocupou a mim deve ter preocupado o senhor o Leonardo informou para a gente que para o IBGE pela fundação João Pinheiro mascarenhas não não diz não é de corvê-lo que mascarenhas é inimutaba então a gente tem aqui uma dificuldade não dá como que o IBGE entende que mascarenhas faz parte de inimutaba mas nós temos aqui vereadores muito bem votados igual Peixinho, Rafael lá em mascarenhas então existe algum problema aí eu não sei se o problema é eleitoral se o problema é técnico mas não faz sentido nenhum mascarenhas não está contando para curvê-lo eu acho que nós principalmente vocês os senhores vereadores da mesa Peixinho, Rafael que são os majoritários temos que olhar essa situação porque vai chegar num ponto que se continuar assim vamos perder mascarenhas ou mascarenhas não terá apoio de lugar nenhum porque imagina considere os moradores de inimutaba e os recursos que saem de curvê-lo hoje nós não temos dúvida que o prefeito vai dar esse apoio daqui 4, 8, 12 anos as coisas podem mudar então acho que é muito importante essa casa liderada por esses vereadores saiba procure entender por que isso aconteceu se tem como mudar e se não tem como vamos procurar a questão eleitoral a questão legal para entender essa situação que para mim chamou muita atenção e não faz sentido nenhum o IBGE considerar mascarenhas como terra distrito zona rural de inimutaba obrigado presidente eu quero dizer para o vereador Luiz Paulo mais ou menos cinco anos aqui atrás chegou o conhecimento da gente que parece que mascarenhas pertencia a inimutaba eu tive em inimutaba tive na prefeitura não conseguia solidar isso agora hoje o Leonardo IBGE falou que a fundação João Pinheiro mapeou agora mesmo ele falou que a discussão é depois não cabia discussão porque eu perguntei no momento lá na hora mas eu vou olhar isso a fundo porque anteriormente a prefeitura de inimutaba não conseguiu amendar um mapa uns cinco anos aqui atrás e identificar aí eu quetei isso foi levado ao conhecimento do prefeito eu quetei mas hoje ele afirmou que a fundação Israel Pinheiro João Pinheiro João Pinheiro então ficou mais fácil da gente ir até atrás da fundação João Pinheiro já que a cidade de inimutaba cinco anos atrás não conseguiu aprovar para mim ou me dar um mapa com essa que mascarenhas estava pertencendo ao município de inimutaba mas hoje sim me preocupou sim e eu vou me reiterar bem se não consiga ou com a prefeitura de inimutaba ou mesmo com a fundação João Pinheiro com a palavra vereador vice-presidente Ludmir obrigado presidente Rafael boa noite vereadores é só aproveitar esse momento aqui de explicação pessoal para agradecer a manifestação de carinho dos servidores dessa casa dos vereadores por ocasião do casamento da minha filha no sábado passado a presença de vários vereadores de vários servidores lembrança que todos levaram para ela e nesse momento de felicidade da família é bom estar perto das pessoas que a gente convive agradecer a presença do servidor e a presença dos vereadores que esteve lá me dando essa honra da presença no casamento da minha filha obrigado senhor presidente qual a palavra a explicação pessoal dos seus vereadores com a palavra pastor Julimar líder do prefeito vou dispensar as formalidades regimentais ou melhor quero dar as boas vindas aqui para Flávio Bergman seja bem vindo mais uma vez daqui a pouco vou ocupar essa tribuna o primeiro ponto é concernente ainda ao projeto que foi colocado que pedi dispensa de interstícios e na realidade teve um entendimento do vereador que ia abrir um outro concurso mas não vai abrir um outro concurso não é o mesmo vai chamar dentro do que já está chamando porque ele ainda está vigente não pode se abrir outro concurso se o outro está vigente então vai dar sequência vai chamar e aqui eu vou ler até que está na mensagem vai ficar mais fácil de entender o projeto de lei em referência objetivo alterar a lotação numérica e cargo efetivo do motorista um para suprir a demanda da administração pública então o objetivo é esse cujo provimento será através do concurso público que é este vigente não um outro concurso só para deixar claro agora lógico que eu entendo o pedido de prazo para analisar o projeto isso aí eu entendo com toda certeza é direito do vereador e precisa se analisar mesmo antes de votar para votar consciente pode falar pode falar obrigado obrigado pelos esclarecimentos é importante não sei se vai ter resposta agora ou na semana que vem se o objetivo é tirar contratados que está lá hoje para chamar esses ou esses serão novos funcionários ou essa substituição porque eu sei que tem motoristas contratados se não subir agora na semana que vem seria importante a gente subir obrigado tá ok eu não tenho essa resposta não Luiz mas com certeza semana que vem a gente traz é só para esclarecer a dúvida sobre um outro concurso que surgiu viu eu perguntei ali para esclarecer mesmo para a gente já ficar claro aqui porque surgiu a dúvida entre nós mesmo a gente já deixa claro mas semana que vem foi bom o pedido de prazo para a gente chegar aqui com mais esclarecimento e votar certo naquilo que está sendo proposto é um outro detalhe aqui se finda agora o setembro amarelo eu não falei ainda não havia falado até o momento e eu quero agradecer Luiz Paulo e Carla que eu assinei junto com eles no projeto que eles colocaram que Carla colocou eu já havia proposto mas um projeto que veio ainda mais encorpado que ainda ficou melhor e eu quero agradecer por ter assinado com vocês agora a situação que eu quero aproveitar este expediente de assunto pessoal é exatamente para falar rapidamente sobre a vida no ano passado ainda pensando sobre suicídio eu conversei com o pessoal de Sete Lagoas da CVV que é o centro de valorização à vida e eles me mandaram as documentações para manual para abertura de funcionamento e manutenção do posto CVV só que como eu já sou atarefado demais graças a Deus eu não consigo montar uma equipe ou uma associação para abrir um posto CVV em Curvelo qual é o trabalho que a gente já vem feito então é o trabalho que a gente faz voluntariamente todos os dias atendendo pessoas com sintomas de depressão e que estão sujeitas a suicídio interessante saber mais ainda que em Curvelo todos os dias chega naquele hospital pessoas que fizeram tentativa de suicídio se chegar um dia que não vá ninguém lá com tentativa de suicídio é incomum até então ficou comum hoje se tornou comum no nosso município é lógico que os dados ninguém vai sair falando por aí que o fulano ciclano tentou suicídio até porque a família protege demais mas chegou o momento da gente abrir o leque e falar mais sobre suicídio tanto aqui quanto na igreja quanto em casa quanto na família porque a cada dia que se passa a tendência por causa do mundo qual nós estamos vivendo hoje é aumentar infelizmente não temos tendência de diminuir o número de pessoas depressivas sobrecarregadas e que estão recometidas de tentativas de suicídio então vou finalizar dizendo o seguinte a gente tem feito um trabalho no celular aqui eu posso abrir para as pessoas verem quantas pessoas despedindo e falando eu quero agradecer pela oportunidade por ter tentado me ajudar mas agora acabou aí a gente tem que entrar tentando conversar convencer a pessoa de que não é o caminho certo até que a pessoa seja convencida a não se suicidar então é uma luta é uma batalha diária eu acredito que o projeto vai agregar muito mas esse é um projeto mais é corpo a corpo mesmo é um trabalho que a gente tem que fazer é um trabalho é humano que a gente precisa de fazer se você notou uma pessoa triste uma pessoa que está bem no canto ali bem excluída se sentindo excluída é um momento da gente chegar abordar que isso acontece e tem acontecido em todas as classes sociais e ainda eu finalizo deixando aqui um senhor presidente só mais um minuto para me finalizar por favor eu vou deixar aqui para todos os vereadores vereadores e quem assiste e quem está presente um versículo de salmos 90 no versículo 10 vai falar que a idade do ser humano homem sobre a terra ela vai de 70 até 80 anos para quem tem mais vigor mas que a vida passa muito rápido às vezes eu vejo que a gente luta por coisas insignificantes na vida principalmente pelo poder e dinheiro também é um tipo de poder e ainda o apóstolo Paulo disse a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males o que eu mais vejo no mundo hoje a afronta que existe no nosso país e no mundo é exatamente a luta pelo poder só que eu quero lembrar a todos que aqui estão que um dia este corpo aí vai voltar para o pó e não vai demorar tanto assim se está dizendo que é 70 80 anos que vamos viver com vigor um pouco mais a vida do ser humano passa muito rápido então não há tempo para muita arrogância e para muitas brigas insignificantes que nós possamos crescer e viver bem até o último dia de vida não importa como vamos morrer ou como vamos estar pense daqui 100 anos como você vai estar até lá eu estou morto mas aonde você estará é bom pensarmos nisso agora que isso joga por terra toda a arrogância toda a prepotência e todo aquele eu que existe dentro de cada um de nós cai por terra porque todos estarão ali no pó da onde nós viemos que a gente possa refletir sobre isso a vida passa rápido e nós estamos aqui muito rápido que a gente possa buscar esse conhecimento para dentro de nós mesmo para o nosso interior e sabermos que a vida está se findando e passa como a neblina muito obrigado com a palavra os senhores vereadores expediente de explicação pessoal com a palavra os senhores vereadores eu só queria excrecer os seus vereadores no expediente de explicação pessoal não é permitida a parte mas como a matéria é importante eu não importei porque é uma matéria que está tendo necessidade de discussão dela não temos assuntos de interesse público iremos para o expediente de tribuna livre convido o senhor Frávio Beckmann para ocupar a tribuna desta casa pelo prazo de 10 minutos com o tema convite campeonato brasileiro de moto velocidade GP gerais e agradecimentos colaboração para a orquestra de frauta encantadores da paz do distrito JK no município de Curvelo então com a palavra o nosso orador Frávio Bergman muito boa noite senhores vereadores boa noite à mesa na presença do vereador Rafael Peixim e Laudimir muito obrigado pela oportunidade eu cumprimento também Carla e vereadora do Lireia demais vereadores muito boa noite público presente boa noite público que nos assiste em casa também recebo as minhas saudações boa noite eu gostaria de convidá-los para a etapa final do GP Gerais esse fim de semana ela vai valer pela quinta etapa e a final como eu disse do campeonato mineiro e vale também pela quarta etapa do campeonato brasileiro de cinco tendo a final em Goiânia esse fim de semana a gente está esperando cerca de 200 motocicletas de todas as partes do Brasil a nossa programação começa na sexta-feira um dia de treinos livres e um dia também dedicado às ações sociais é o dia que a gente já tradicionalmente recebe os alunos da rede pública de ensino a uma hora da tarde terão cerca de 120 crianças da rede pública e mais 30 crianças que fazem parte da orquestra de flauta que estarão presentes que vão participar do sorteio da bicicleta que vão fazer o tour pelo autódromo que vão ter direito ao lanche junto com as outras crianças vão poder conhecer e vão poder fazer o recital delas justamente para o público que vai estar lá para os pilotos e também para as outras 120 crianças então no total de 150 crianças a partir de uma hora da tarde uma ação que dura até 3,5 4 horas preciso de agradecer a polícia militar porque já está prevista a palestra de segurança ao trânsito para essas crianças juntamente com um bate-papo com os pilotos onde elas tiram todas as dúvidas sobre os bastidores e tudo o que acontece no evento GP Gerais no sábado nós temos os treinos classificatórios e no domingo a partir das 10 horas nós temos programado três grandes corridas que são esperadas pelo público o evento está muito falado em Belo Horizonte a gente espera um bom público e eu gostaria de na tribuna convidar todos vocês dizerem que as portas estão abertas que na sexta-feira a gente não cobra credencial no sábado não se cobra credencial e que no domingo o nome de vocês vai estar na portaria quem for lá eu vou fazer questão de colocar uma credencial de livre acesso para que vocês possam visitar os boxes conhecer os bastidores ver de perto pilotos do Piauí do Ceará de Pernambuco Mato Grosso pilotos enfim de todo o Brasil que estão aqui fomentando a nossa economia fomentando o esporte esse campeonato está crescendo muito e se consolidando a cada ano graças ao apoio dessa casa graças ao apoio da cidade que tem nos recebido de braços abertos na sexta-feira nós com muita honra porque tudo partiu por intermédio dessa casa deu um dia aqui na tribuna na tribuna não acompanhando vocês sentados vi a carência da orquestra de flautas aqui decorrida pelo Gustavo e fiquei muito sensibilizado com aquilo porque como eu já disse a vocês eu acredito que um dos problemas das soluções dos problemas sociais se passa pela cultura e o esporte e fiquei sensibilizado com aquilo e falei poxa em que eu posso ajudar e a partir daquele dia eu comecei a pensar conversei com o sargento Alcântara e ele me falou sobre a demanda e a gente conseguiu viabilizar o uniforme para eles completo nós estamos fazendo 36 conjuntos de camisa e calça e mais 11 camisas para os colaboradores para alguns pais para as pessoas que atuam nos bastidores e que dão suporte à orquestra então eles vão fazer esse recital eu gostaria aqui de agradecer em primeiro lugar a prefeitura de Curvelo que não tem medidas de esforço para nos dar apoio para nos inspirar a ajudar uma prefeitura exemplar na figura do prefeito Maurílio que está fazendo uma gestão que a gente só tem a agradecer e aplaudir eu não posso deixar de agradecer também a secretaria de turismo desporto e lazer no nome da Marivete que nos tem nos ajudado bastante em todos esses anos aconselhado ajudado a fazer os projetos os termos de fomento uma equipe sensacional junto com a Vanessa na secretaria de educação que tem nos ajudado muito é muito organizado eles chegam na hora exata é pontual é britânico a gente sabe que eles vão chegar lá uma hora da tarde eles já trazem os nomes dos papelzinhos de todos os alunos que estão ali para facilitar o sorteio então é muito importante esse apoio também da polícia militar tanto com relação à segurança que tem nos ajudado sempre e também ao batalhão de trânsito major nilson que tem sido uma figura que tem nos esforçado a nos ajudar bastante eu não posso deixar de agradecer as pessoas que ajudaram nesses uniformes que foi o próprio GP Gerais é um dos cotistas na figura dos diretores do Marcos Vinícius Tucano e do Donato Cury o circuito dos cristais também aderiu a causa e nos ajudou a entrar nesse rateio através da Tech Race com o Marco Túlio eu não posso deixar de agradecer ao supermercado Cordeiro que também se sensibilizou com a causa e vai nos ajudar através do seu diretor Alex Cordeiro a fábrica América Medical nos ajudou também ficou sensibilizado na pessoa do seu diretor Marcelo Lima a Esquete Curvelo também nos ajudou na figura do Igor Magidi que sempre nos apoia junto aos projetos sociais o Mr. Shake uma empresa curvelana que hoje tem 150 lojas espalhadas no Brasil inteiro do João Neto que também qualquer apelo social que a gente apresenta qualquer projeto nos apoia eu não posso deixar de agradecer Gustavo Pitangui que nos ajudou com uma cota da MCZ e uma cota dele pessoalmente com a Fazenda Canoas também entrou nesse rateio de uniforme e nos ajudou eu pedi também ao nosso parceiro no evento a empresa de Belo Horizonte Azul Motocenter que também não titubeou nos ajudou por intermédio do seu gerente Luiz Cláudio a Estilo Telemarketing que é de um piloto que já nos apoia nos projetos sociais que é o César Poça que já ele já oferece a bicicleta oferece os livros e também foi uma pessoa que acreditou nesse projeto a distribuidora de frutas de banana maior hoje do CEASA maior de Minas Gerais que também de um piloto chamado Gírios Abud nos ajudou com essa cota e também o Corrosivos Filme que sensibilizou é um fotógrafo Léo Tavares que sensibilizou e também nos ajudou falou Flávio eu estou disposto e vamos seguir nessa nós conseguimos arrecadar 4.350 reais os uniformes ficaram em 3.017 os ônibus que vão sair o ônibus que vai sair de São José da Lagoa na sexta-feira para levar as crianças ficou em 750 reais o Sargento Alcântara vai buscar outra atividade possivelmente eles vão aproveitar esse frete para fazer mais uma apresentação ou no asilo ou na APAI ou na própria Ponte Nova na escola eles estão definindo então isso é uma coisa muito legal e também nós conseguimos arrecadar dinheiro para alimentação dessas crianças que vão estar presentes lá na Autoda ainda sobrou um saldo que vai ficar no caixa da orquestra de 233 reais eu já avisei o Sargento Alcântara que ele tem isso aí para ele poder fortalecer o caixa e conseguir futuras ações então a gente fica muito satisfeito porque quando todo mundo dá as mãos a gente entende que a iniciativa privada também é muito importante e tem que cumprir o seu papel social o marketing social hoje humanitário é um dos que mais cresce no mundo então eu tenho que agradecer aqui de coração essa turma também gostaria de dizer que eu já pedi o Sargento Alcântara que tenha um carinho especial com a escola da Ponte Nova Carmelita Rieiro já linkei ele com a diretora conversei com a diretora no dia que nós recebemos a escola inteira para o festival de pipa e eu constatei que a escola com 300 alunos não tem nenhuma atividade musical e intermediei isso com o Sargento e eles já estão em contato então possivelmente será criado ou um braço da orquestra ou um outro projeto musical na escola Carmelita Rieiro para finalizar poucas pessoas sabem mas no dia 28 de junho de 2006 eu me casei no bairro Ponte Nova muito antes do autódromo existir ou de existir qualquer pretensão de se ter um autódromo então as minhas raízes com o Curvelo eu me casei foi uma festa junina feita num sítio na Ponte Nova tenho muito carinho com essa comunidade hoje mais ainda por ela ser vizinha do empreendimento que a gente participa que a gente está junto que vimos crescer e sabemos da importância então nós não vamos desistir de ações sociais bacanas espero vocês a orquestra no domingo vai participar do cerimonial sargento Alcântara vai tocar o hino nacional no violino e ali no domingo vai ser um grupo apenas de 10 pessoas porque o tempo é menor e o espaço também o transporte sendo realizado em parceria com a prefeitura com a com a polícia militar será com a Vande Curvelo muito obrigado a todos espero todos vocês no autódromo esse fim de semana muito obrigado pois bem Frave nós vamos passar para os vereadores se eles queiram fazer alguma indagação a vossa senhoria para que possa se responder com a palavra os senhores vereadores que desejam fazer indagações ao orador com a palavra o vereador Dário pelo prazo de 3 minutos gostaria de cumprimentá-lo senhor Flávio Bergamin que veio representando a GP e nos honrando com a sua presença novamente nessa casa gostaria senhor Flávio primeiramente de agradecer vossa excelência por ter lembrado do distrito JK com os uniformes e a participação da minha família no nesse encontro que vai ter é no de esse encontro de motos é de moto que vai ter é no autódomo e agradecer agradecer também ao senhor pelo convite a nós vereadores e vereadoras eu não sei se os secretários também foram aqui não fala mas eu não ouvi o senhor falando mas são merecidos também mas já basta vereadores vereadoras já é gente já fica muito agradecido por ter sido lembrado é a primeira reunião que tivemos nessa casa eu tive é um questionamento justamente é com vossa excelência é falando da do esquecimento de vocês por é pelos nós por nós por essa casa por por esses edis que a essa cidade representa então hoje é eu fico agradecido questionei votei o contrário ao projeto e falei que eu não votaria que eu nunca nem convidado para algum evento eu nunca tinha sido nunca tinha sido convidado e ninguém dessa casa tinha sido convidado que nem aquele local eu conhecia e não conheço até hoje então eu fico muito satisfeito muito contente porque traz para Curvelo um reconhecimento mundial e traz principalmente para a minha cidade São José da Lagoa distrito de Otacar que a entrada de Curvelo verdade doutor Gustavo a entrada de Curvelo gostaria que o pessoal que viessem dessem uma passadinha e conhecessem melhor a praça conhecessem melhor a nossa cidade conhecessem a avenida maravilhosa que está sendo construída naquela cidade tem pessoas bacanas demais a conta que as pessoas irão encontrar naquele local lugares aconchegantes para as pessoas fazer visita então estão convidadas aquelas pessoas que vierem sentido de Belo Horizonte a Curvelo estão convidados a nos visitar naquela naquele distrito e vocês também o dia que quiserem as portas estão abertas muito obrigado e agradeço pela presença muito obrigado vereador e um dos motivos da minha presença aqui hoje é justamente para reforçar todo esse convite e poder corrigir qualquer falha que possa vir a ter cometido no passado muito obrigado com a palavra o vereador com a palavra o vereador Gustavo boa noite a todos boa noite Flávio um prazer ter você aqui na casa novamente eu venho aqui Flávio agradecê-lo pelo seu empenho desde o princípio ter se sensibilizado quanto a um problema real na orquestra de flautas que é a falta de recursos a dificuldade do próprio sargento se deslocar para ir em São José dar aula para essas crianças eu sei o quão é significativo para essas crianças essas famílias essas aulas de flautas que hoje já não é somente de flautas mas já temos alguns outros instrumentos inseridos para algumas crianças e essa ajuda que você está dando essa colaboração quanto aos uniformes dessas crianças que cresceram são as mesmas crianças elas cresceram os uniformes não estão servindo mais isso tenho certeza absoluta que está deixando todas essas famílias muito felizes pela continuidade desse projeto belíssimo realizado pelo tendo à frente o sargento Alcântara eu participei desde o princípio na formalização da associação da orquestra de flautas e vejo hoje depois de um tempo depois de ter sido declarado utilidade pública enfim o quanto eles querem que esse projeto siga em frente o quanto ele é importante para essas crianças São José e Anguaretá não posso deixar de dizer e espero que você seja sempre um colaborador da orquestra assim que que eles receberem esse esses uniformes é nossa eu estarei lá junto com vocês é nós podemos poderemos perceber o quanto eles estarão felizes com isso de ter um parceiro da sua grandeza que vai contribuir ainda muito mais para que a orquestra continue fazer seu trabalho e podendo até se expandir para outras escolas então eu estou muito feliz por este benefício para a orquestra de flautas e tenho certeza que todas as mães os alunos e o sargento Alcântara que segue firme à frente da orquestra de flautas ele também ele está realmente muito feliz com essa colaboração então que Deus te abençoe muito na sua caminhada e que possa que você possa ser um padrinho assim grandioso para a orquestra de flautas no nosso distrito muito obrigado mesmo de coração Obrigado vereador eu que agradeço pela oportunidade de poder colaborar não é fácil a gente como se diz na gíria passar o chapéu não é qualquer um que tem entre aspas cara de pau para fazer isso e a gente calçou a cara e eu vou te falar que em menos de meia hora eu conseguia arrecadar tudo que a gente precisava só pelo whatsapp ali sensibilizando as pessoas da importância do projeto então a gente realmente fica muito satisfeito eu não vou me dar esforços para poder tornar essa orquestra ajudá-la a torná-la sustentável e a gente tem que considerar a colaboração de toda a sociedade porque tem mais empresas que podem contratar essas empresas eles podem fazer mais shows eles precisam de mostrar o talento não adianta ficar só estudando eu acho que é importante que eles tenham contato com o público então assim eu aqui nessa tribuna pública faço um apelo a toda a comunidade que possa ajudar que possa colaborar para que a gente tenha aí o sustento dela eu acho que é importante que ela seja sustentável que ela preste realmente um serviço maravilhoso que é trazer cultura a diversos segmentos então a própria prefeitura a própria câmara tem diversos órgãos diversos setores aí que tem como colaborar e ajudar a orquestra também penso que é importante a orquestra pensar grande porque às vezes o trabalho que a gente sabe que dá a burocracia que é para você pedir a prefeitura que te libere uma verba de 3, 4, 5 mil reais é o mesmo de 500 mil então é importante que ela pense a longo prazo busque projetos grandes preenche grande para que ela possa realmente fazer interpelações hoje em dia eu tenho mandado muito para o sargento tem que sair um edital aqui da Assembleia de Minas para a cultura estou fazendo esse link para que é importante que ela seja sustentável então eu agradeço aqui essa oportunidade que a gente teve de colaborar estou à disposição e vamos trabalhar para a sustentabilidade dela e tentar expandir esse projeto porque com certeza lá vocês sabem a importância que a gente tem e o que mais me sensibilizou é isso é uma criança da zona rural que não tem atividade que não tem perspectiva e ali ela encontra e muitos vão agarrar e tendo isso como profissão e quem sabe a gente vai ver um dia essas crianças tocando na orquestra filarmônica de Minas Gerais e que saem de Nova York e do mundo é muito importante para a gente obrigado com a palavra os seus vereadores com a palavra o vereador Duarte com a palavra o vereador Duarte É muito importante você estar aqui mais uma vez nessa tribuna. A gente fica muito satisfeito quando você chega fazendo um convite para os vereadores para estar nesse evento tanto importante. E a gente viu aí você, inclusive, não corre, você corre atrás dos empresários para conseguir os recursos que fazem esse evento e conseguem esse uniforme tão importante que também São José da Lagoa é uma terra que realmente minha família mora lá já há mais de 60 anos. Então é considerado do distrito de JK São José da Lagoa. Então eu fico muito satisfeito. Agora aquele dia como você veio e explicou para votar naquele projeto, naquele recurso que ia passar, não potólogo, e que eu esqueço o nome de novo, porque não era potólogo, era para... Para o promotor de evento. Isso, promotor de evento, isso mesmo. Então o que acontece? E o que você falou, que eu sempre ajudava o pessoal mais carente, igual a escola, que a limita Rie, e hoje a gente está vendo mais um benefício para São José da Lagoa, para aqueles familiares, uma pessoa mais carente, aquelas crianças que precisam mesmo de ter um apoio do esporte, da música, e tudo o que precisam. Então eu fiquei muito mencionado para você trazer essa boa notícia. Muito obrigado, e nós tomamos aqui a exposição para também o que precisar para o otólogo. Muito obrigado. Muito obrigado, Duarte. Eu agradeço o apoio, eu agradeço as palavras, e quero dizer que, principalmente no GP Gerais, que é um evento que a gente promove, que a gente tem autonomia, aqueles eventos que a gente está envolvido, que as portas estarão sempre abertas. São muitos eventos no autódromo. Se eu ficasse aqui formalizando a cada evento, a cada convite, eu não tenho estrutura para isso. Então eu gostaria que os senhores se sentissem à vontade para ter carta branca, principalmente nos eventos que eu estou envolvido com a promoção. Os eventos terceirizados de outros promotores, eu posso tentar fazer a ponte, mas não posso responder por eventos de terceiros. Os eventos que eu estou envolvido, os senhores têm carta branca. Com a palavra os senhores vereadores. Com a palavra o vereador secretário Edmilson. Caro amigo Flávio Bergman, boa noite. É só deixar aqui nosso sentimento de gratidão, e desse ato de grandeza, de nobreza, estender os olhos para uma instituição que realmente ajuda a construir cidadãos, que é o nosso grande desafio, construir cidadãos melhores, do que temos hoje, do que somos. Então é o futuro. Trata de parabéns, toda essa iniciativa sul de todos os apoiadores, e nós não podemos olhar para você hoje sem ter a imagem, lógico, central do autódromo, que é um grande sonho realizado em Curvelo, que está se solidificando cada vez mais. E nós temos, a gente vê a perspectiva de crescimento daquele empreendimento, porque a gente conversa com muitas pessoas, ouve muitas pessoas, então realmente é te parabenizar por essa atitude, e como essa vem aos outros, e que incentive outros empresários, outros organizadores de eventos, empresários, que possam estar justamente alcançando e chegando onde o poder público, às vezes, falta perna e braço, que é o braço financeiro. Parabéns, e pode contar sempre comigo, tenho certeza, com todos os vereadores. Muito obrigado, amigo nobre Peixinha, a gente fica realmente sensibilizado, e a gente hoje poder ver o autódromo sendo um empreendimento concreto, sólido, só crescendo, nos orgulha muito, porque vocês conhecem bem a história e sabem o tanto que nós batalhamos por isso, desde 2012. Queria dizer também que os sonhos não param por aí. Eu tenho conversado com muita gente, eu tenho grandes projetos para a cidade de Curvelo, e na medida do possível eu vou revelar aqui para os senhores, e a gente está articulando muita coisa, muita novidade para Curvelo, sei que vou contar com o apoio de vocês, do poder público, e vem muita coisa bacana por aí, não tenha dúvida disso. Obrigado. Com a palavra o pastor Julimar. Ah, vou ser sucinto aqui nas palavras, porque para falar da sua pessoa, eu nem gosto muito de vir aqui falar do Flávio, devido à pessoa fantástica que ele é, porque eu já tive a oportunidade de conversar pessoalmente, até de assuntos pessoais mesmo, e sei do grande trabalho que vossa senhoria tem desenvolvido aqui no nosso município, e provando cada dia a mais que não balança bandeiras partidárias, mas a sua bandeira hoje é ver Curvelo crescer cada dia a mais. E isso nos entusiasma e nos deixa muito felizes de ver a sua preocupação para com a nossa comunidade, para com o nosso município, e o desejo grande e enorme do seu coração, desde o início, eu ainda naquela época não entendia isso, eu era até contra, eu pensava que se transformaria aquilo em um elefante branco, na época eu falava isso, eu era crítico nisso, mas depois eu tive que me curvar diante da situação de ver que realmente é um grande empreendimento, é um crescimento para Curvelo, e você, Flávio, a hora que a gente vê, é como disse aqui anteriormente o pessoal mesmo, a gente vê o autódromo mesmo, porque foi você um dos idealizadores que veio e se esforçou, e várias vezes veio aquela câmara antiga ainda, então dispensa aqui os comentários sobre a sua pessoa, sobre o trabalho que você tem feito, eu fico grato por você estar olhando para o nosso município e querendo cada dia mais investir nos eventos que aqui acontecem, mas de maneira bem tranquila, sem balançar bandeiras, a bandeira sua é o povo curvelano, é a cidade de Curvelo, a qual você já é um curvelano, Dorilete contemplou com o título de cidadão honorário, e eu só tenho que agradecer a Deus por sua vida e pedir que Deus te dê cada dia mais sabedoria para empreender mais em Curvelo, para alcançar mais pessoas em Curvelo, que a gente sabe que o seu trabalho de maneira pessoal também é social, é alcançar pessoas, é ver o benefício de cada família curvelana, e de uma maneira mais ampla, e de uma envergadura maior, é ver realmente aquele autódromo tendo o maior sucesso e o alcance máximo, não só para o Brasil, mas para todo o exterior também. Então fica aqui o agradecimento à vossa senhoria, e desejo também de felicitações a você e a sua família, muita saúde, paz e sabedoria para continuar fazendo mais para o Curvelo. Boa noite. Amém, pastor. As palavras suas são incentivadoras, e eu agradeço do fundo do coração. Então, naquela época, quando a gente começou com essa ideia do autódromo, era realmente uma ideia muito inovadora e com muito à frente dos tempos. E eu tive restrições e gente me achando louca dentro de casa. Então, de forma nenhuma, em nenhum momento, eu nunca recriminei nenhuma pessoa que não acreditou, porque realmente era um passo muito grande, muito longo, e a gente precisava simplesmente de mostrar trabalho para mostrar que era um empreendimento viável, e hoje está aí, é viável, vai ser cada vez mais viável, vai ter cada vez mais eventos. E a gente agradece, agradece todo mundo, porque tudo isso ajudou a gente a crescer. As pessoas me perguntam também por que eu me envolvo tanto na área social, eu tenho, por princípio, dizer que muitas pessoas querem mudar o mundo. E eu acho que a gente, antes de querer mudar o mundo, a gente tem que mudar a comunidade que a gente vive, o nosso bairro, o condomínio. Então, se a gente conseguir essa mudança, onde a gente vive, perto, a gente consegue evoluir. Hoje, eu estou conversando com uma pessoa e explicando a uma pessoa como funciona o sistema de educação norte-americano, que a criança fica o dia inteiro, de manhã ela fica na sala de aula, à tarde ela está em atividades, ou culturais, ou esportivas, e isso ocupa o tempo todo. Isso é o cenário ideal para a educação das nossas crianças. As crianças hoje não têm um ambiente muito bom nas escolas, principalmente as escolas estaduais, tem muito que evoluir. Mas a gente tem certeza de que o período da tarde ou o período da manhã que elas não têm atividade, além de não ser um ambiente desejável, elas não têm o que fazer. Elas não têm um esporte. O esporte delas, às vezes, é depredar uma placa, ou tirar o alvo delas. Então, muitas vezes, elas estão praticando coisas que se elas estivessem agarradas em uma orquestra de flauta, em uma escolinha de futebol, elas estariam ali crescendo, evoluindo o lado social. Então, isso é uma das metas que eu acho que o Brasil tem que buscar, de ter um ensino integral, desta forma, para todo mundo. Claro que é um sonho muito grande, mas a gente tem que informar, acreditar e espelhar no que funciona. Então, eu agradeço aos senhores mais uma vez e vamos dizer para a gente pensar grande, para a gente pensar longe, porque a gente tem que mudar primeiro o que está perto da gente. E a Ponte Nova, especificamente, é um carinho muito grande, porque está do nosso lado. A gente tem que ter um cuidado muito grande com eles. Jóia? Muito obrigado. Uma palavra, vereador Humberto. Boa noite, Flávio. Boa noite. Obrigado. Falar, depois de todo mundo ter pronunciado, mas fica mais complicado, para não ter repetitivas palavras, é só mesmo para poder te agradecer não só pelo trabalho social que você vem fazendo junto à nossa comunidade, já acompanhei várias com as escolas municipais, agora esse aí com a Orquestra de São José da Lagoa, mas eu quero ir um pouco mais à frente. É a gratidão que nós temos por ter você e levo um abraço a Marco Tulli por ter acreditado em Curvelo e ter investido aqui no nosso município, na nossa cidade, e ter elevado o nome de Curvelo além das fronteiras nacional e internacional. É um orgulho. Temos uma empresa do NAIP, do Autódromo, no nosso município. É orgulho para todo o Curvilano, é orgulho para todo o Mineiro, é o único autódromo. É o melhor de Minas Gerais e nós queremos ver essa progressão e Deus te dê muita força, muita sabedoria para conduzir esses trabalhos e fazer com que levante cada vez mais o nome de Curvelo numa fronteira além das fronteiras, que isso é que nós queremos. É uma gratidão que nós temos com a sua equipe, que nós temos acompanhado e ver a grandeza que é ter um autódromo no nosso município. É o que você falou aqui agora, nós temos que pensar grande, nós temos que pensar no futuro, mas um futuro próximo e o próximo futuro está aqui. O futuro nosso é o presente e nós temos que abraçar com muita sabedoria, com muito entusiasmo para ver se a gente consegue trazer para cá esses outros eventos que esse ano quase que deu certo a estocar e peço que lute lá com todas as forças para ver se 2020 aconteça, que foi um nome de Curvelo da esfera mundial e isso é o que nós queremos. Nós temos que pensar grande e que porque nós somos grandes, nosso município está no momento de ser mostrado para o mundo. Nós temos aí vários investidores vindo para o nosso município e uma das coisas que pesa muito para a pessoa vir investir no nosso município, nós não podemos deixar de reconhecer que esse investimento que vocês fizeram aqui no nosso município, que é esse autódromo, tem levado o nome de Curvelo além das fronteiras e é um momento de gratidão que nós temos para com vocês por ter acreditado e que continue acreditando que eu tenho certeza que vai dar certo e que quando a gente empenha com sabedoria e conhecimento a gente consegue trazer as coisas boas para o nosso município. É só para parabenizar e é um momento de gratidão mesmo e você pode contar sempre, eu tenho certeza é poder contar com essa casa legislativa que nós também não vamos medir esforço, nós vamos pensar grande para a gente fazer Curvelo cada vez melhor, cada vez maior e melhor para a nossa comunidade. Muito obrigado vereador e com certeza a gente tem que agradecer como Vossa Excelência disse o Marco Túlio que é o cara corajoso, é o proprietário hoje, é o dono do autódromo e é um cara que não mediu esforços e ali está uma parte da vida dele também. Muito obrigado a ele, muito obrigado a essa casa. Eu aproveito esse momento para agradecer a Dorilé mais uma vez quem eu já diversas vezes já disse aqui que serei eternamente grato por ter me concedido o título de cidadão honorário o qual me honra muito. Muito obrigado. Com a palavra, senhores vereadores, que queira fazer orador ao FRAV. Com a palavra, senhores vereadores. não havendo mais nenhuma manifestação dos vereadores para fazer indagações ao orador, solicito-lhe que faça as considerações finais. eu não vou mais tomar o tempo nobre dessa tribuna, eu já cumpri minha missão nessa noite aqui hoje, que era formalizar esse convite e mais uma vez agradeço todo o carinho, toda a atenção da casa e que Deus abençoe também o trabalho, a vida de cada um de vocês, que ilumine, que proteja para que vocês possam vencer e superar todos os desafios que a gente sabe que a política não é fácil, mas que acima de tudo tem que estar a união e o bem comum de todos, independente de partido, independente de posições. Ajoia, parabéns a todos aí, que Deus abençoe vocês. Právio, parabéns a Vossa Senhoria pela parceria na área social que o nosso município tanto necessita, desse carinho, desse dispor de Vossa Senhoria, parabéns para você e também quero agradecer o desejo que você nos deseja a nós e Deus lhe pague. Agradecemos a participação de Frávio Bergman no expediente da Tribuna Livre e queremos dizer que está, essa tribuna está sempre à disposição de Vossa Senhoria ao momento que o seu fazer uso se está à disposição. Muito obrigado. A outra oradora que nós tínhamos em Dalva ficou para uma próxima reunião não temos inscrição no expediente orador escrito comunicados. Eu quero faço ao cumprimento a todos vereadores e vereadora pela passagem da data comemorativa ao dia do vereador em primeiro de outubro almejando a todos grandes conquistas e inconstentáveis realizações. Parabéns, estamos comemorando um dia antes porque amanhã às vezes não podemos encontrar com todos. Parabéns para todos vocês. Ordem do dia da reunião seguinte. Segunda discussão e votação dos projetos de leis número 1051, 1052, 1053, 1056 de 2019 e projeto de lei complementar número 008 de 2019. Primeira discussão e votação do projeto de leis 042, 043, 044, 045 e 1047, 1048, 1050 e 1055 de 2019. Solicito ao vereador secretário Edmilson proceder à chamada final. Antônio Gonçalves Filho, Dário Augusto Marques, Duarte Severino Gomes, Edmilson Tuta Silva presente, Edvaldo Antônio de Almeida, Geraldo Moreira Costa Filho, Gustavo Nascimento, Humberto Freire, José Rafael Costa, Carla Leite Araújo, Laudimir Rodrigues, Luiz Paulo Guargui Maranhas, Maria Dorileia da Silva, Pastor Jumar Marques da Rocha, Reinaldo Xavier Guimarães. Nada mais à venda, declaro encerrada a reunião. Muito obrigado a todos e uma boa noite. e uma boa noite. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 Obrigado.